A grande guerra começa Michelin, cedo de manhã A hora da despedida já foi A hora de sorrir já foi Agora é hora de lutar Lutar pra sorrir de novo Uhum Prepararam as comidas, né? Prepararam as armas, né? E você também Prepararam os ingredientes Prepararam as coisas todas Essa daí é só ler mesmo Fazer o que? Esse medicamento, né? É importante Ele vai acabar aceitando ela Como discípula sem querer, né? Se todo mundo sobreviver Olá, rapazes Como é que vocês estão? Despeço de João Bem, vamos aí a mais um episódio de Trails of Cold Steel 4 E neste episódio Nós vamos começar as nossas últimas missões secundárias Então agora com todo mundo se preparando Nós temos até As 11 horas Da manhã Deste dia Batídico Para terminar todas as side quests Todas as preparações que a gente precisa Porque a partir das 11 vai começar a operação Shining Steel Mas antes de manhã Vamos ao nosso pequeno top padrão Pega um momento de petisco Chama os amigos E bora se divertir Mas desiste o que a gente não quer Cace coração Se não for inscrito Aproveita e se inscreve Bora lá A hora atual é 5 e 13 A hora atual é 5 e 13 Todas as naves vão estar em posição Às 11 e 45 Nós temos o Bobcat 2 e o Merkaba Não se mencionar o Pantagruel E os navios do Ouroboros O Corajoso 2 Vai com tudo para a Fortaleza Imperial Se tudo for de acordo com o plano Vai ser umas 12 e 30 Você não precisa se preocupar Com interferência Com a Fortaleza Imperial Mas seja vigilante Com a Arca Crimson Nós não vamos precisar Ser ciente de interferência Da Força Aérea Imperial Mas seja um vigilante A Arca Escarlate Sim Mas não parece que eles vão participar Diretamente na Operação Yormungant Concordo Mas todos nós vamos ficar em guarda Estamos todos contando com vocês Sim O encontro com George não é até as 11 Eu não gostaria de nada mais do que ser de bom uso para vocês Se há nada mais do que ser de bom uso para vocês Se tiver algo que precise de mim Não hesitem em perguntar O mesmo com mim Eu vou te emprestar a minha ajuda quando eu puder Eu vou ficar aqui também Mas parece que Lloyd e os outros Não vão ser livres até o último momento Mas parece que Lloyd e os outros Não vão ficar livres até o último minuto Mesmo vale para o grupo da Estela Eu preciso dar tudo de mim Até o final Eu posso fazer o que vocês precisarem Manutenção, patrulha, o que que for E vocês jovens podem cuidar das preparações E vocês jovens podem cuidar das preparações Bem, nós vamos sentar e esperar Para a nossa chegada Se vocês precisarem de ajuda Sob táticas ou perguntas sobre a operação da neve Eu estou preparado para oferecer minha ajuda Obrigado, pai Obrigado, pai Você também, irmã Mas não fique tão animada, ok? Sério? Você tem a tendência de ficar muito demais animada Ei, não fale com a sua criadora dessa maneira Eu sei que estaremos em boas mãos Duvido Vamos começar? Sim Essa poderia ser a última missão do Setor Especial Entre os pilares A Fortaleza Imperial E a Guerra Iminente Tudo pode acontecer As coisas podem ficar muito ferradas lá Sim Temos um número de pedidos também Vamos checkar antes de esquecer Ou seja, aquela última Aquela última leva de side Alguns de eles parecem muito importantes Parece que tem alguns cavaleiros mágicos e cryptids Pulando também Nesse ponto Seria melhor lidar com tudo de uma vez, né? Parece que nós vamos ter a chance de mostrar ao mundo O que os radianos podem fazer Boa sorte, todo mundo Vamos ajudar vocês aqui todo o tempo Beleza Estamos contando com vocês Ok, classe 7 Nossa última missão das operações especiais começa agora Vamos ser a espada luminosa que ilumina as trevas Juntos vamos iluminar o caminho para o mundo Temos que trabalhar juntos para fazer isso acontecer O tempo limite é às 11 horas Precisamos terminar tudo até lá Que a gente esteja conosco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Finale Pétalas espalhadas E chamas morrendo A situação no leste de Erebonha mudou completamente Agora você pode explorar a torre Stargazer Sobre as ordens da Million Se isso estiver na pare A Million pode ter Brave Order Chamado White Decoration Novas armas armaduras podem ser compradas nas áreas Oi Obrigado por esperar Desculpe de ser tão abrupto Mas o último volume do Black Rockers foi decifrado Cara, você terminou Muito obrigado Você está dando a gente com isso Bem, deixa eu te falar O último volume é bem intrigante, né? Mas eu acho melhor você ler por si próprio Eu vou transferir tudo no seu Arcos 2 Tá bom Não posso te agradecer o suficiente Você pode agora ler os Black Records Uh Bem, vamos ter algumas coisinhas pra fazer, né? Tipo É a última É a última empreitada As últimas, as últimas coisas Quem disse que a gente ia começar agora, 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 agora Black Records 13 Né? A gente não pode ler agora A gente vai ter que ler lá na sala de referência Oh, desgraçança Mas tudo bem Vamos lá O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo Questes Questes Festival de coleta de Alstor Salvando o oficial Alan Woods Ele fez um pedido de transferência que pode levar ele direto às linhas de frente E próximo da luta Né? Ele está uma pessoa totalmente diferente agora Nada do que eu digo alcança ele Eu odeio admitir Mas eu não consigo salvar ele por conta própria Bem Vamos se encontrar na casa de barco de Crossbell E eu vou falar um pouquinho mais Hum Exatamente o que a gente Eu não queria que acontecesse E N her keep monster Monstro N her keep Uh Sim Beleza Checamos as coisas Checamos as coisas Hum Vamos lá Primeiro de tudo Peraí Não, não é isso aqui Tô doido Loja Oi gente Hum É, tô te falando que as tropas tem mais cavalos do que a corrida de verão Hum Beleza Vamos aqui Ver quando a guerra acabar Sim Uhum Tem certeza Eu vou querer assistir algumas corridas Eu também Especialmente se tiver dinheiro Olha Coisa feia Eu ouvi alguma coisa sobre dinheiro em jogo Desculpindo Então provavelmente a gente deve ser cateloso Falando sobre isso, né Tipo com a guerra agora Chegando Ah, vamos lá Não é tão ruim assim Né Nada de errado, né Discutir sobre nossas esperanças Né Pra um brilhante E talvez confortável financeiro futuro Concordo Né Não estava querendo parar vocês E de fato Talvez eu me junte, né Hum Eu posso usar todas as minhas coisas Ah Tá bom Posso usar meus negócios de Meus ganhos Para Dar comida pra vocês De alta classe Agora sim Isso não vai ser muito fácil Você precisa ter um olho clínico Pra escolher o vencedor Olha a coisa feia E vai ser interessante Ver qual de nós vai vencer Qual deles vai vencer Né Só tem uma maneira de descobrir E contem comigo Vamos lá Comprinhas 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 Hum Não tem Tem nada Tchau 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 bem quanto a tu o que brilha esse nos olhos bem eu geralmente tenho se olhar na minha cara talvez não muito né você parece especialmente determinado hoje bem você sabe se você quer chegaram todas as estrelas um é melhor você como esperado mal posso esperar para ver bem eu não deixei nenhum assunto inacabado não é para depois nesse caso vai ser muito tarde eu estou sendo realista apreciou a dica agora para não para pensar eu tenho muito que agradecer para você espero contar com você até o final pode apostar nossa tem muita coisa boa eu vou ver o que que eu consigo para juntar grana ali beleza terminei todo mundo equipado com tudo vim de alguns quartzes que a gente está com uma porrada de quartzo então dá para ficar de boas mais entendeu e agora com isso eu acho que já estamos sustentados todo mundo está com uma arma mais forte roupa mais forte e a coisa mais forte a gente só não melhorou ainda acho que as armas que acabamos de comprar eu não tenho uma tira suficiente entendeu para melhorar tudo então vamos fazer o seguinte vamos começar a a ponte e você dormiu bem hoje é o dia né sorrisos ou lágrimas a luta vai começar espero que você não vai me falar que você não dormiu direito à noite né não é dormir com o bebê né já que os dois é pare seria rude é você tá desligado em outro mundo né Bem, não posso não notar Quando você está bem conectado, né Tipo, se tem alguma Por acaso Alguma das suas conexões Enviadas Para sua cama para dar um beijo de boa noite Será? Algo assim Ah, muito bem Talvez você esteja inspirado Pela paixão, né De certos casais Desculpe desapontar Ele deve ter notado o que eu estava vendo Na última noite Peraí, Oliver, o que você está falando? Você está falando o que? Interprete umas palavras como você queira, meu querido Ah, tá Não importa o quanto direcionar Um vá Que bom que ele Se dá um tom, se dá bem Não importa como as coisas aconteçam Enfim, gostaria de agradecer pela ajuda Bater as memórias preciosas da última noite Não posso esperar para ele continuar a servir Sob seu comando É a operação Shane Steel Vai ser tudo meu Agora que você já reganhou a sua compostura É hora de você fazer seus preparativos de guerra, né Então Vá para as batalhas sem arrependimentos Se você quiser de qualquer coisa Só fale Tudo bem Muito obrigado Bem, para começar a operação é só falar com o Oliver Uma vez que você estiver pronto, né Uma vez que a gente estiver pronto Mas nós não estamos prontos Nós não estamos prontos E aí Vocês estão bem? Hum Olá, guys Tenho de coronel De reunião estratégica? Não Nada muito formal assim Uhum Nós estamos revisando Algumas partes Para a operação Uhum Bem, tirando que nossas forças Dentro de Erebonia Tem também a guilda E Os antigos do Departamento de Polícia E é claro Gaios Que é um Grounds Reaters Uhum É uma surpresa Que pessoas De grupos Estão assim Estão assim Vastos juntos Poderiam tomar ação Em termos Começos da crise Mas eu duvido Que qualquer coisa Assim seria possível Sem o Oliver É, o Oliver Ele meio que foi O mediador Entre tudo, né Ele conhece todo mundo Uhum Ele tem um certo jeito Com as pessoas Mesmo o Padre Kevin Diz que deve muito a ele Uhum Um débito de gratidão Uhum Quer dizer Ele significa quando Ele significou isso Quando A gente foi ajudar lá no A lidar com o fantasma Uhum Kevin Graham Bem Eu procurei Como fala Eu dei uma olhada Num dossiê Da inteligência Da divisão de inteligência Sobre ele Ele é um Grounds Reaters Que ajudou durante O desligamento Orval de Libel E o incidente de Crossbell Uhum Esse Oliver Com certeza Tem uma Rede bem grande De conhecidos Uhum Nós temos Nós temos essa Mudança Absurda Em Libel Graças a ele Uhum Só assim Eu não me arrependo Nem um pouco De ficar ao lado dele Uhum Ele pode ser um pouco Assim Exótico Vai Mas ele provou Se De digno De confiança Uhum Embora eu nunca Tenha Como fala Deixar esse tolo Né Tipo A tolice dele Posso me escutar Às vezes Uhum Ele é o único Que aguenta Coitado Né O único Que aguenta Coitado dele Uhum Eu acho Que isso é prova De quando Você se importa Com ele Né Mas aliás Como que tá A evacuação Desse vídeo De norte Bem Pelo que eu vi Todo mundo já terminou De ir para as áreas Mais seguras Em Highland Ont E Tanto meu pai E meu irmão Eles estão Tomando parte Da operação Shining Steel Também Então estão fazendo Contas medidas Para manter o pessoal Seguro Da operação Irmangante E qualquer Truque sujo Que o Oroboros Tente É muito nobre Do leque De Thomas Se juntarem Forças Thomas já tá com 17 agora né Então não me surpreende Que ele Cresceu forte E confiável Uhum Bem Ele agora é um Guerreiro Fino de norte Especialmente em sua idade Uhum Bem Ele tem muito Em seu coração A defesa de todos Em particular Para proteger Char Char Ah A gente conheceu Ela no portão Xander né É Eu acho que Eu tô começando A juntar dois mais dois Aqui Não sei se tá certo Ela mesmo Uhum Bem Eu meio que me surpreendi Quando eu ouvi Que eles estavam saindo Mas eu sei que eu posso Confiar Nele e meu pai Para cuidar Da minha mãe E minha irmã Junto com o resto De nosso povo Isso não me preocupa Bem Que bom Grande alívio Boa coisinha Hum Eu estava imaginando Quando você viria Né Eu Eu senti que não seria Muito tempo depois De você pegar a sua espada E me deixar de novo Hum Sabendo disso Eu vou usar tudo Que eu Aprendi Para ajudar vocês Seus amigos Eles Obrigado Bem Eu gostaria nada mais Do que parar em Mir E falar com o meu pai Mas bem Hum Eu entendo a situação Mas Você precisa Manter a promessa Né Você precisa sobreviver E retornar para Mir Hum Você sabe que eu não vou levar Isso de qualquer jeito É uma situação complicada Mas tudo bem Eu prometo Eu vou vencer as divas E retornar Estão em salvo É por isso que eu preciso Se você aguente forte Ok É claro É claro É claro É claro Aliás Eu acho muito assim Como fala Eu acho muito improvável Que vai ter um final assim 100% bonito Será? Eu estou falando isso Deixa eu só tomar um banho Vai que tem evento Não Não Ah Ah Só o que eu precisava Hum Roupas da Tita Hum Ok Ok Hum 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 Estão treinando Bem Não temos muito tempo Mas eu quero estar preparada Depois que eu testemunho Na última noite Eu não posso permitir Descansar Bem Vendo que agora Estou numa espada divina Acabou me inspirando Obrigado Eu sinto mais pressão agora Sobre esse novo título Né Mas eu vejo um caminho Que precisa ser Iluminado Mas eu ainda tenho Muita coisa Antes de eu conseguir Atingir esse potencial Né Que bom que você não desistiu De melhorar Eu vou admitir Eu estava surpresa Quando eu ouvi sobre Né Esse Esse princípio Do General Breit Hum Eu acho que é um nível Além de formas De tempos de reação Meio Treinamento físico Ou mental É um estado Que você pode entender A essência de todas as coisas E controlar elas Como queiram Hum De alguma forma Você atingiu esse nível Antes que eu Honestamente Eu acho que você e Laura Já estão Nisso Já num certo nível Então Né Não conscientemente Hum Bem Não tem atalhos Né Quando se vem Masterizar a espada E eu não Eu vou ficar Meio impaciente Mas tudo que eu posso fazer Continua pulindo Minhas próprias habilidades Da mesma própria maneira Muito bem Eu acho que isso faz sentido É, mas a gente tem Tem coisa nova Tem coisa nova Tipo 1 e 2 Level 3 Tudo junto Misturado E bonitinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Não desculpa Obrigado Vamos lá Dando mais 25% Ignite! Crimson Lotus Formation! Estou em cima! Arcane! Gale! Aqui eu vou! Vamos trazer o grande arma! Focusing na energia! Fire! Places, todo mundo! A corte está derrubada! Divide! E transforme! Brickindon! A forma está feita! Todos estão bem? Não é aquela coisa assim... Nossa, eu vou sair farmando. Caraca. Não, estamos em um bom nível. Acho que não vai precisar disso não. Né? Tá aqui sua recompensa. Monde de droplet. Né? Que bom. Foi um treinamento substancial. Muito obrigado. Eu acho que a última dungeon já vai ser nível suficiente pra gente. Entendeu? Mas é recomendado pra quem quiser, né? Mas enfim... O que mais a gente pode fazer? Bem, temos... Ah, Cade Rose, ele tá aqui. Só que dessa primeira vez que nós somos capazes de sentar e conversar. Né? Como que tá seus machucados? Eu assumo que não... Como fala aí, você não vai prejudicar muito, né? Um espadadinho do seu calibre. Bem, de fato. Eu ainda sou capaz de cortar o caminho para a próxima geração seguir. Exatamente como meu ancestral, 250 anos. Hum. Então no seu tempo sobre o controle dos gnomos, permitiu ter vislumbres das memórias dos seus ancestrais? Hum. O vice-capitão dos Ancetors. Uhum. Também testemunha da ressurreição de Liene. Se eu nasce... Uhum. Viveu uma vida, né? Determinada em arrependimento, não? Arrependimento pelo fato de que ele permitiu... Que permitiu ele parar o Vermelho Apocalipse no último dia da Guerra dos Leões. Só deixa aqueles dois lá. O Jair não deve ter se ferido ou deve ter morrido. Né? Deixou os dois sozinhos. Julgando pelo que eu experienciei, eu acho que sim. Uhum. Parece que ele se importou um pouco com a termina da guerra. E mais com a vergonha de falar em proteger seu Lorde e Mestre. Né? Mas no passado já era, né? Minha filha e seus amigos já estão libertando a história. As amarras da história, criando um futuro pra eles. Uhum. Né? Ups. Mas que nós podemos ser gratos a isso. Ups. Dois. Uhum. E talvez a gente possa honrar a memória dos nossos amigos caídos. Né? Enviando nossos inimigos pra se juntar a eles. Eu vou beber a isso. Uhum. Talvez a gente tá trabalhando separadamente. Mas mal posso esperar para lutar ao mesmo lado. Uhum. Uhum. É, você que tá servindo as coisas aqui, né? Uhum. É aqui que você tava. Sim. É, às vezes eu tenho que pegar umas tarefas assim pra me acalmar. Uhum. Quer alguns refrescos? Chá, doce, qualquer coisa. Posso preparar. Né? Seria meu prazer. Deixe-me saber. É tentador. Sou obrigado por agora. Aham. Você tava com o Jarek e o George? Hum. Mas ele é também. Não importa o que aconteça. Eu não tenho nada a temer. Eu juro. Pelo nome Sharon. Esse amado nome. É meu novamente. Vou fazer o que eu puder para ajudar vocês. Uhum. Muito obrigado, Sharon. Estou como estamos contando com você. Bem, acabou aqui. E aí? Bom instrutor. Né? Uhum. Ótimo clima, né? Que estamos tendo aqui. É, você tá de bom humor, hein? Muito bom, na verdade. Isso começou a ficar irritante. Parece que você teve uma ótima última noite, né? Ah. Você sabe, Ada, do campus principal, né? Ela acabou... Ela e eu acabamos indo para a roda gigante. Só nós dois... Eita, preola. Foi meio esquisito de primeira, mas depois... A gente tava falando. Uhum. Eu acho que algo aconteceu. Né? Eu até vi ela sorrindo uma vez. Eita, preola. Calma, não vai ter muitas esperanças. Assim, vai que, né? Uhum. Bem. Aí eu perguntei pra ela se a gente pode fazer isso. De novo, depois da guerra. Sabe o que ela disse? Eu vou pensar nisso. Sim. Ponto pra mim. Tô certo, né? É... Me ajude aqui. O que é tão bom sobre... Bem. Leia entre as linhas, professora. Ela está basicamente dizendo que da próxima vez eu vou ter que realmente pedir. Né? Tipo... E ela vai dizer sim. Será mesmo? Eu acho que você tá exagerando um pouquinho, né? Então... Eu acho que você não percebeu ainda. Vamos lá, Kurt. Não age como se você não soubesse como essas coisas funcionam. Uhum. Né? E você também tava todo amigo da Sully. Dark in Cell na última noite também. E... Oi? Sério? É a primeira vez que eu tô ouvindo... É a primeira vez que eu também tô ouvindo isso da Sofoca. É, ela foi pro parque de diversões. Tipo, eu fui pro parque de diversões com ela. Mas não, eu não encontro. Né? Eu apenas escotei ela e minha mãe. Só isso. Uhum. Sim. Pareceu pra mim que vocês dois estavam... Enfim. Nos diga mais. Agora ela se interessou. Olha a cara dela de fofoca. Sim. Isso é coisa boa pra saber. Calma aí, Kurt. Calma aí. Calma aí. Calma. Uhum. 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 Caramba, tem muita gente. Tem evento aqui também. Infermaria. Uhum. Respirando um pouquinho? Sim. Parece que vocês dois tiveram a mesma ideia, né? Uhum. Bem, a gente tá repassando alguns planos mais uma vez. Ela vai ficar na ponte. Comentando o que tá acontecendo. Ela pode nos ajudar se alguma coisa acontecer. Né? Se necessário. Uhum. Eu preciso fazer isso. Empatorce. Eu sei, né? O meu caminho pra um... Primeiro kit de emergência, né? Ela sabe, como fala, ela sabe tratar os outros se ela precisar. Uhum. Eu tenho observações e algumas experiências comuns também, né? Munker Wrecks também vão providenciar suporte quando eles puderem. Isso vai ajudar. Uhum. Eu vou fazer o que eu puder pra compensar eu. Uhum. É, isso me lembra de quando a gente foi pro Castelo Infernal, dois anos atrás. Né? Vocês duas estavam na ponte da nave também. É, e pensar o quanto nós crescemos desde então. Uhum. Já foram dois anos inteiros. Nossa. Realmente, crescemos muito. Especialmente agora que lindo tem... Uhum. 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 Parece um acrescimento extra pra mim. Não é isso. Você tá dando as pessoas a ideia errada. Uhum. Uhum. A defesa da Vivi parece que a Lindy viu que ela estava aproveitando a companhia do gás da última noite. Mas, uhum. De qualquer maneira, logo, logo, a gente vai colocar nosso plano em operação. Né? Uhum. Eu preciso ver algumas coisinhas, né? Checar a comunicação. Tá bom. Checa aí a comunicação. Eu vou... Né? Eu vou entrar em contato com o Rex e os outros. Operação é um nível totalmente diferente de qualquer coisa que a gente fez durante a Guerra Civil. Né? Os poderes gêmeos quase imparáveis. Vai ser algo pra ser visto como nada antes. Estamos todos contando com vocês pra ajudar a gente a passar por isso. Olá, criaturas. Olá, Arryn. Uhum. Bem na hora. Bem. Eu acho que vocês já estavam ouvindo, né? Vocês têm algo a ver com o plano, né? Você sabe. Uhum. A única coisa melhor que o suporte de solo do Trem Tors é dois. Então, nós estamos fazendo uma conexão com o Ark Royale no leste de Rebônia. Pra gente coordenar. Cada um da operação Shining Steel. O Ark Royale... Pera, não é dos outros alunos? Onde estão os outros alunos? Testando. Testando. Um, dois, três. Bem. Aqui é o Kling. Virou os dois. Copiou. Kling? Pera. O capitão do clube de nado? Hum. Eu vi que ele se juntou à divisão de inteligência depois de graduar. Mas como? É você, Arryn. Nossa. Faz muito tempo. Tem muito que aconteceu desde então. Mas eu consegui encontrar. Né? Nosso solo de novo. Bem. Agora estou trabalhando junto com o instrutor B3. E deixando os outros no... Como fala. Ela me deixou nos comandos do Ark Royale. Bom ouvir isso. Uhum. Parece que o link está funcionando perfeitamente. Né? E graças ao Kling. Nós conseguimos fazer algumas direções das informações dos lados. Hum. Nós estamos encontrando contato com o instrutor Mekarov e os outros. Para fazer as últimas checagens do plano. Uhum. E toda a operação... Né? Está indo tranquilo. Bem. Nós estamos fazendo bom progresso nas nossas preparações. Né? Até agora. É. Rebele Clara também. Uhum. Bem. Nós estamos lidando com esses dois lidando com a manutenção e plotagem de Panzersoldats. Honestamente... Uhum. Nós estamos com uma boa line-up, né? A gente conseguiu trazer aqui. Posso dizer o mesmo da nossa cadeia de suprimento. Bem. Chegou o carrinho da janta pra mim. Quer dizer, almoço. Enfim. Bem. Eu vou aí também. Não tem necessidade de se preocupar. É. É. Os instrutores também estão tudo juntos. Vamos saber que podemos contar com vocês. Uhum. E nós vamos ter que emprestar uma mãozinha também, né? Uhum. Ter certeza de... De atenção aqui na terra. Uhum. Bem. E nós passamos tanto tempo punindo nossas habilidades. Nós... Não podemos perder essa chance. De colocar em demonstração. Se nós conseguimos... Como fala? Transfira cento de vidro pra mesma corporação. Agora nós somos... Como fala? Agora nós somos todos civis armados. Uhum. Bem. Hitcom e eu vamos quebrar. Os seus rankings. Tá bom. Ok. Tem bastante gente. Tridel, Logs, Stefan e Lambert. Essas conseguiram. Não esqueça de nós também. Nós vamos... Nós vamos cuidar de algumas coisas aqui no Superviso pra você. Os gradados de Thors vão ter que ficar juntos. Né? Bem. Nós vamos com tudo. Nós temos. Não só por Erebônia, mas pelo futuro do mundo em si. Você pode contar conosco. Nós vamos passar por isso juntos. Casper, Mônica, Paula e Colette. Obrigado a todos. Bem. Deixar tudo isso com vocês, né? Vamos fazer isso todos. Depois disso, informações foram trocadas com o Nork Royale. Os graduados de Thors começaram a fazer seus últimos preparativos das respectivas organizações e operações. Crônicas Imperial e o Crônicas Imperial e o Crônicas Imperial vão publicar algo com coisas especiais hoje. Coisa quente. Uhum. Você deveria ser capaz de encontrar uma cópia, né? Na lojinha geral. Sim, eu já comprei uma cópia. Uhum. Entre você e eu. Bem. A gente conseguiu passar isso pela censura. Né? Mas eles vão tirar as prateleiras assim que eles perceberem. Bem, eu já tenho uma cópia. Eu acho que isso é uma resposta, como fala. Eu acho que isso é a sua resposta oficial, né? Sim. Quero mostrar às pessoas que a caneta realmente é mais poderosa aqui. A espada. Mas com a maldição ficando cada vez mais forte. Eu não sei o quanto é boa ideia isso. Né? Isso não significa que nós podemos parar de lutar uma boa luta. Até o final. Hum. Temos mais gente aqui, ó. Uma surpresa, né? Uma reunião do clube de literatura. Com chazinhos. Se está certo. Não é uma mera coincidência. Realmente consegui convencer essas duas com o do meu plano. Ahn. Posso perguntar do quê? Claro, eu te quero publicar uma revista literária. E pedir pra gente contribuir. Depois que a guerra acabar, é claro. Uhum. Hum. Isso é incrível. Né? Mais do que eu esperava. Bem. É realmente uma honra, né? Que você pense em me incluir. Não seja modesta, Tatiana. Eu já li o seu trabalho. Não se preocupe. Eu vou guiar você. Por essa floresta da autodúvida. Né? E... Tá bom. E levar você nas planícias da verdadeira... Ok. Ok. Tá bom. Dorothy. Menos. Obrigado. Eu vou fazer o meu melhor. É... Né? Posso dizer que vocês duas vão ser um time muito bom, né? Uhum. Isso não é tudo. Ter Ema. Vai dar um grande boom, naturalmente, né? Mas... Tatiana disse que... Ela pode... Ela pode... Pedir pro Ash contribuir. Então... Não. Não. Cadê o Black Record? Não é só Crônicas Imperiais. Mas eu queria muito saber onde tá o... Como fala? Os Black Records. Né? Mas... Fazer o quê? Ah... Mas o 13. Eu queria muito ver o 13. Mas eu acho que não dá pra ver o 13 ainda, né? Não dá pra ver o 13 ainda. Tem alguma coisa no 13. Tem alguma coisa no 13 que não dá pra gente ver ainda. Bem. Vamos vir por aqui. Você... Não. Nivali Back eu já vi. Cafeteria. Quem que é o povo falante da cafeteria? Music tá aqui, né? Pra gente jogar Blade Master... Quer dizer, Vantage Master. Eu tô até... Eu tô errando até o nome do negócio. Né? Pra vocês verem como eu joguei, né? Uhum. É praticamente uma reunião das quatro grandes casas. Só falta a quarta casa, né? Só falta o Patrick. Né? Pra tá o conjunto completo. Uhum. Bem. A gente sabe que nós temos nossas diferenças de região, né? E como a guerra vai afetar elas. A gente tava vendo isso. Uhum. E também ver como cada um vai proceder, né? Se a guerra se arrastar mais longo do que o esperado. Bem. Eu sinto muito colocar esse fardo, né? Nos seus ombros. Uhum. Pra ser justo. Esses dois já estão na posição, né? De governar os seus territórios. Eles têm que fazer isso. Uhum. Mas eu vou aceitar isso. Desculpa. É porque a Angélica ainda é herdeira. Tipo, ela não herdou nada ainda. O pai dela tá viva. Né? O Patrick também tá viva. Agora um... Tipo, o pai dele também tá viva. Mas tá preso. E dane-se. Ele é o duque agora. E ela... Ela é a duquesa. Então... É o fato de todo mundo estar na balança aqui. Não podemos deixar... É... Dessa chance passar. Uhum. Palavras não são... Opa. É... O mundo precisa de mais noites como aquela de ontem. Pra se lembrar do porquê nós lutamos. Isso mesmo. Definitivamente vamos passar por isso. Né? Que coisa bonita. Mas... Beleza. Eu já terminei aqui. Eu vou me encontrar com o Jorge e os outros. Tenho coisas a fazer. Uhum. Ok. Nós vamos estar trabalhando com a Rosara e Sharon. É difícil de reclamar. Do trabalho quando tem uma vista tão boa. Né? Uhum. Mas eu não posso desistir. Uhum. Melhor você fazer o mesmo rio. Tá bom. Vamos contar com você. Meus também tá aqui. Nossa última operação, né? Especial. Vai ser feita hoje. Não precisa ser testado. Tá tudo prontinho. Perto do meio dia. Uhum. Ah. Pompare. Se eu não me desafio ainda, nem vou desafiar. Agora podemos jogar Pompare e Vantage Master com a Meus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Olá, Fred. Hum. Estou impressionado. Faz um tempo desde que vocês me pedem pra fazer isso daqui. É. Provavelmente. É. Tenho comidas mais amargas no meu repertório. Bem. É um sabor que você se acostuma. Uhum. Muitas pessoas tendem a passar mal quando elas experimentam pela primeira vez. Mas saúde é tudo. Você geralmente guarda para os sobreviventes mais misericórdia. Eu não estou com medo, né? E se eu me ajudar a crescer, eu vou terminar a última mordida. Mano, o que que ele fez? Como filho do império, eu não posso desistir dessa comida. Muito bem. Traga. Não diga que eu não avisei vocês. Mas se preparem para a experiência gastronômica suprema. Feita com meus ingredientes mágicos. Especial do Fred. Contemplem. E mostrem a determinação da luta de vocês com esse sabor explosivo. No final do outono. O que que esses três estão fazendo? É. Mas eles estão preparados para ir até o final, né? Só não passem mal. Não passem mal. A guerrita está aqui. O que que eu vou fazer? O que que aconteceu? O que que está acontecendo aqui? Uhum. Bem, isso é precisamente o que eu estou tentando determinar. Bem, eu não sei que tipo de corpo eu devo usar hoje, né? Qual seria melhor para a Operação Shine and Steel? Ah, meu Deus. Pera. Ela realmente pode escolher a maneira com que ela se parece? Bem. Eu simplesmente vou... Nunca vou conseguir decidir por conta própria. Eu imploro para você. Como representante de torres. Que forma eu devo assumir? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Tem que decidir. Você está ótima do jeito que você está. Nunca machuca. Você é magra. Deixa eu pensar depois. Você está ótima do jeito que está. Bem, não afeta as suas habilidades. Sei lá. Tipo... Muda alguma coisa nas habilidades. Conforme você muda de forma, de corpo. Ou ser um Pokémon. Ou um Digimon. Ou sei lá o que. Monstro de Monster Hunter? Sei lá. Você sabe. Eu acho que você poderia ficar do jeito que você está mesmo, né? Vamos ter uma batalha difícil à frente. Você precisa ficar forte e saudável. Né? Eu recomendo usar o tipo de corpo que você está mais acostumado. Obrigado, Dream. Você está certa. Né? Você está acertada. Você está acertada, então. Então... É assim que eu vou para a guerra. Agora eu posso encarar a batalha final sem excitação. Uhum. Precisa escolher entre duas formas. Né? De coração. É... Não é tarefa fácil, né? De duas formas belas de parar o coração. Não é tarefa fácil. Mas estou grato que você foi capaz de fazer isso. Que bom que eu consegui ajudar. Ah, na outra achando que é um... Que é um Pokémon. Muda a forma. Muda o tipo. Oh, parece aquele lá. Que eu sempre esqueço o nome. Que é aquele hamster. Ele é de um tipo... Ele é elétrico. Depois ele muda para... Para sombrio. Quando ele está com fome. Tipo isso. Enfim. É... 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 Enfim. Eu preciso começar as quests. Né? A gente já conversou demais. Oi, criatura. Stark. O que foi? Você parece preocupado. Ah, quem é que eu estou? Bem, eu acho que sim. Ah... Exatamente como... Quando eu tomo grande batalha à frente. Eu não tenho certeza do que eu deveria dizer. Tipo, minha mente está em branco. Eu estou super frustrado. Hum... Bem, eu finalmente consegui ver ele de novo. E... Quando eu estava pensando que eu seria capaz de retribuir a ele o que ele fez por mim. Isto acontece, né? Uhum. Eu sei muito bem que a maioria das pessoas não tem uma chance como essa. O Stark, ele era amigo do Crow, né? O Crow ensinou algumas coisas de cartas para ele e tudo mais. E aí, teve uma missão sobre os decks que ele teve que vender. E aí, era... Como fala? E aí, teve que recuperar o deck. Que era um deck... Como fala? Que era um deck... Que era um deck do Crow. Esse tipo de coisa. Entendeu? Tinha caixinha lá, tudo. Eu não me lembro direito, mas era a missão do último jogo. Uhum. Eu acho que o tempo é muito curto. Né? De qualquer maneira. Me desculpe, editor. Não deveria incomodar você com isso. Imagina. Você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa comigo. Né? Agora eu sei como você se sente. Eu não posso simplesmente esquecer disso. Hum. Bem, eu vi que o Crow realmente acabou... Botando você de best da asa. Te ensinando a ter um olho afiado. Né? Ensinando você nos jogos. Tipos de quais. Hum. Bem. Se alguém que pode escrever o seu relacionamento, seria mais como um professor... Uma dinâmica de professor e estudante. Você disse que queria retribuir pra ele. Né? Então... Bem. Você... Não seria ótimo mostrar ao seu professor... Como o seu protegido cresceu? Mostrar a ele. Hum. Eu acho que eu sei o que quer dizer. Agora que eu estou pensando, eu não desafiei ele ainda pra uma partida desde que a gente se reuniu. Mas honestamente eu não tive tempo, né? Não tem como vencer contra ele. Com pura sorte. Habilidade não é, como eu falo, não é um fator decisivo assim. Né? Quanto mais eu penso nisso, mais... Nervoso fica. Bem. Eu ouvi você. Então aqui vai uma ideia. Por que você não canaliza essa frustração numa rodada de vantagem... Ah, a gente não vai ter que jogar isso, né? Tenho certeza que o Crowe ia... Você sabe. Não é uma... Uma péssima ideia, não. Uhum. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar pra ele. O quê? Uhum. Se ele topar... Eu estou pronto. Dado que você está aqui, você participaria como observador da partida? Se você tiver tempo, se importaria? Vamos. Bem, muito obrigado, escritor. Eu vou falar com o Crowe. Mais uma missão... Mais uma daquelas missões que depende de coisas que eu não gosto de fazer. Né? Showdown of the Decade. Desculpe por fazer isso tão repentinamente. Sério, o que está acontecendo aqui? Eu não acredito que você... Como fala... Conseguiu trazer o Rian pra cá. O que você está planejando? Stark. Bem. É só pra ter certeza que o Crowe não vai trapacear, né? Nossa. Vocês estão chamando de trapacear. Uhum. Não é bem... Não é bem assim, né? Na verdade. Uhum. Espera. O quê? Bem. Mas já chega. Vocês dois. Não é com muita frequência que eu consigo competir contra você. Então... Eu tenho pouco lugar, né? Eu estava pensando no instrutor. Se poderia ser a testemunha. Sim. Por isso que eu estou aqui. Então o que você quer? Lembre daquele conjunto de cartas que eu recebi de você. Aquelas antigas. Eu estava pensando em colocar elas por suas... Se eu perder. É isso. Hum. Ele mostrou ao Crowe as cartas. É. Você estava tomando conta delas por mim, né? Eu recebi a elas do meu avô. Há muito tempo atrás. Você sabe. Mas por que agora? Não é como se elas não fossem importantes para você mais? Uhum. Esse conjunto ainda é um tesouro muito precioso aos meus olhos. Então ele está apostando no deck. Então vai ter que demandar algo de igual valor para mim. Bem, você vai ter que fazer o que eu digo. Quer dizer, qualquer coisa. Hum. Alguém parece bem confiante. Não vejo por que não, né? Tudo que eu não tenho, então. Apenas não peça nada impossível. Eu estou ciente da sua situação. Tudo bem para mim. Beleza. Então, já está na hora. Hum. Nós não nos sentamos desde que éramos pequenos, né? Jogos, cartas, dados, moedas. Tenho certeza que eu te ensinei bilharidades também, né? Uhum. Sim. Seu avô também ensinou. Rambos. Lembra? É. Uhum. Bem. O Crow era tanto, como fala... Quanto o professor seu... Uhum. Tanto o veterano quanto o professor. Mas é o suficiente disso, né? Não temos o dia todo. Então, vamos começar. Ótimo. Boa sorte, Crow. Beleza. Estarei vendo os jogos de vocês. Você vai assumir o controle de estarei aqui para derrotar a Crow no Vantage Masters. Nossa. Tá bom. Nem lembro como que joga isso. Eu sei que, tipo, essa carta... Essas duas cartas são as nossas vidas. Ah, vai aqui mesmo. Não. Não aconteceu nada. Fui as três. Beleza. Eu sei que essas cartinhas aqui são as nossas vidas. Então, tipo, ele já tá com 27. Eu tô com 20 de vida. Né? Fazer o quê? Uhum. Eu não tenho... Beleza. Tô com 21 de vida. Eu não sei mais nada. Entendeu? Terminei o turno. Coitado. Vai perder o deck pra minha causa. Roma também... Caraca. Eu não consigo fazer mais nada. Eu consigo? Ah... Tá bom, acho. Tá bom. Tá bom. Caramba. O deck dele é muito bom. E eu não sei mais. Eu já não sei jogar isso. Vamos lá. Eu tenho seis de mana. Tá bom. Vamos lá. Olha. Tchau. E... Beleza. Defendi. Ó, alguma coisa eu já sei. Nossa, sério? Ela não pode atacar, né? Na verdade, ela pode. Mas eu não consigo por causa daquele lá. Não posso atacar. Pô, foi sacanagem travar aquela carta. Na verdade... É, nada mal. Tá bom. Sério? Ó, doeu. Doeu no meu amago. Não consigo fazer nada, né? Não. Prontinho. Essa também não. Beleza. O inimigo. Vamos lá. Vixe. Filho da mãe. Filho da mãe. E aí, vamos lá. Ela não pode agir. Mas você consegue atacar, né? E aí... Vixe, tá feio o negócio. Nossa. Dez de ataque. Não, não consigo fazer nada. Não, não consigo fazer nada. Na verdade, eu consigo atacar. Nossa, eu consigo. Eu vou vencer. E aí... Consegui. Felicidade. Eu joguei esse jogo uma vez. Duas agora. No outro jogo. É, parece que está ganhou. Uhum. É, consegui sair de alguma forma. Nossa, eu pensei que eu era bom no vantagem mestre. Mas eu nunca considerei a possibilidade de perder. Mas não tem desculpas. Você venceu. Justo. E limpo. Agora. Você realmente... Ficou bom, hein? Vamos lá. Já tenho 17. Não sou mais uma criança. É, eu acho que sim. Então, o que você quer de mim? Você já decidiu, Stark? Sim. Eu decidi antes de começarmos. Eu quero que você pague uma infeção pra mim por... Hã? Eu estava tentando mais descobrir o que você estava querendo, né? Mas, enfim. Não tem problema. Eu quero comer em jurei. Isso. É depois que a guerra terminar. Não. Quando você der um fim à guerra. Não posso esperar. Mas... Eu pensei que eu deixei claro que você não ia poder pedir o impossível, né? Por quê? Não consigo te escutar. Fala mais alto. Por que que você já está, assim, aceitando? E... Já terminou. Pra você. Não é o Crow que eu conheço. Você sempre me fala... Para encarar o que está por vir. E nunca desistir. Essas são as suas palavras. Esses dez últimos anos não deveriam ter te mudado quem você é fundamentalmente. Uhum. Então... Eram apenas palavras bonitas que você jogava nas outras pessoas. Né? E você simplesmente desiste. Quando... Se trata dos seus próprios desafios. Caramba. 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 Deu uma lapada seca. Hum. Bem. Eu não acredito que eu teve que ouvir isso, né? Mas... Você está certo. Eu sei que o que eu estou pedindo pode ser... Impossível. Mas eu também estou frustrado. Eu não quero ver você assim. Desta maneira. O que eu quero é ver o Crow. Que nunca desiste. E aquele que continua lutando até o final. Hum. Stark. Obrigado. Eu já entendi o que você está dizendo. Alto, é claro. Você está certo. Né? Eu falei por falar. Mas... Eu não estava... Andando. Eu vou fazer essa promessa então. Uma vez que essa guerra acabar. Eu vou levar você... No meu lugar favorito em Juraí. E vamos comer o quanto você quiser. Sério. Você pode comer até você explodir se quiser. Obrigado, Crow. Bem. Mas por que eu vou ter que ir também? Tem como sacrifício. Não sei o que vai acontecer comigo depois de tudo acabar, né? Hum. Talvez o Crow não seja o único que deva desistir. Quer dizer que não deva desistir. Hum. Hum. Bem. Se o Crow está certo em fazer essa promessa, né? Então... Eu também vou seguir. Beleza. Soutor. Vamos ser nós três. Juraí. Hum. Não se esqueça disso. Odin Gen. Amo recompensa. E lágrimas nos nossos olhos. E um coração aquecido. Teve já alguns eventos e até mesmo... Aquecemos um pouco o coração com uma promessa. E eu joguei pela segunda vez em todos os dois jogos. Vantage Master. É. Mas eu ganhei pelo menos. Que bom. Né? Não sou tão burro assim. Fazer o quê? Agora vamos começar as outras missões. Porque a gente vai ter que fazer um belo de um passeio nas regiões. Catar o que a gente tem que catar. Comprar o que a gente tem que comprar. Fazer o que a gente tem que fazer. Porque 11 horas é a hora. Mas isso tudo no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Se você gostar, não deixe a questão. É só clicar, colocar no comentário, fazer no seu like. Compartilha com os amigos. Se não for inscrito no canal. Não se aproveita. Se inscreve. 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 Se inscreve.